Nós somos seres de hábitos, né? Toda nossa vida é conquistada a partir dos hábitos. Só que o problema é que às vezes a gente não tem clareza. Como você falou, ah, se eu não tenho clareza desse pequeno hábito, eu vou arranjar um conflito. E é isso. Nós já temos hábitos naturalmente, mesmo a gente não tendo clareza deles, a gente não tendo consciência deles, a gente tem. Quando a gente começa a prestar atenção, a gente pode mudar toda a nossa vida. E isso faz muito mais sentido, porque você consegue acabar ficando longe desses problemas e acabar indo muito mais rápido na direção da vida que você quer. E com muito mais facilidade. Assim, não se torna uma coisa difícil, uma coisa pesada pra você fazer. Você só flui, né? É automático. Que nem você disse, você vai otimizando, você vai deixando automático. Exato. Uma outra coisa que o autor fala nesse livro também, e que é aquela coisa que talvez a gente já sabia, já tinha pensado sobre isso, mas não com tanta clareza, não com essas palavras assim. Então é interessante ler um livro que te faça pensar e reorganizar esse pensamento. É que o nosso comportamento, que ele virou hábito, provavelmente ele se manteve um hábito porque ele supra uma necessidade básica. Uma necessidade, talvez, de proteção, de segurança, de vínculo, de afeto, de cuidado com a saúde. Ou nós interpretamos, como você falava antes, nós temos a expectativa, nós temos a interpretação de estarmos atendendo aquela necessidade. Então, por exemplo, a pessoa que, sei lá, tem o hábito de fumar. O cigarro não supra nenhuma necessidade vital, pelo contrário. Só que talvez a sensação fisiológica que a pessoa tem enquanto está fumando pode remeter a uma sensação de segurança, de conforto, de bem-estar, de relaxamento. Sim, com toda certeza. Esse efeito final é que supra uma necessidade básica, né? Então, bom, eu tenho a necessidade básica de ter momentos de relaxamento, momentos de espontaneidade. Como que eu atendo isso? Se a minha vida não tem hábito de lazer, se eu não tenho amigos, se eu não tenho um momento presente com a minha namorada e tal, uma espontaneidade maior, talvez eu possa acabar descobrindo uma substância que artificialmente me satisfaz. Mas não é o... Eu vou comer. Pode ser. O que acontece muito, muito com as minhas clientes é isso. Elas estão tão focadas no trabalho, fazendo as coisas pra família, tendo que cuidar do relacionamento, e aí todas as áreas da vida dela não atendem essas necessidades básicas, elas só precisam fazer, elas só precisam, assim, controlar, ter tudo aquilo sobre controle pra que aquilo flua, sabe? Então, ela tem aquela necessidade de se sentir amada, ela tem a necessidade de afeto, de carinho, ela tem todas essas necessidades, só que a vida dela atual não está atendendo essas necessidades. E ela vai lá e come um doce, e ela se sentiu abraçada por aquele doce. E ela sentiu felicidade comendo aquele doce. E ela se sentiu cuidada, ela se sentiu importante. Ela vai repetir isso todo dia e sempre que o estresse vem. Então, é muito comum. Ela está trabalhando, cara, ninguém, dificilmente, né, uma pessoa vai ter um hábito de, ah, peraí, deixa eu pegar uma fruta aqui e umas castanhas. Dificilmente a pessoa vai pegar um chocolate que vai trazer energia instantânea, e é gostoso, e aquilo, assim, vai te dar um abraço, né, quando você come chocolate você se sente muito bem. Então é isso, é sempre a busca por uma necessidade que não está sendo atendida. Só que a pessoa não tem clareza disso. Ela come, mas ela não tem essa clareza. Sim. E é um processo, até ela conseguir olhar pra isso e entender, nossa, é real, eu estou buscando carinho, eu estou buscando afeto, eu estou buscando ser importante. Sim. Mas ela não sabe. E de repente, como você falou também, talvez a pessoa tenha ainda crescido numa família, crescido em um ambiente onde ela foi desestimulada a expressar suas necessidades. De repente, ela nem foi treinada a dar ouvidos a isso, a colocar isso em palavras e dizer, olha, eu tenho o direito de me sentir triste e eu tenho o direito de comunicar isso. Talvez a pessoa nem, não foi ensinada a isso, né? Não foi não, na verdade, ela foi julgada quando ela fez isso, né? Exato. E assim, às vezes até a pessoa, num ato instintivo, né, porque nós também somos seres muito instintivos, às vezes até a pessoa, ai, comecei a chorar aqui na frente do meu marido, por exemplo, né? Ela já veio de uma infância em que quando ela começou a chorar, as pessoas reprimiam ela, falavam que não é pra chorar, que tá tudo bem. Então, ela já veio dessa repressão. Chegou em casa, chorou, porque aconteceu alguma coisa triste e o marido não deu bola pra ela. O marido simplesmente falou, não, tá tudo bem, a gente vai resolver e não deu a atenção que ela precisava. De novo, ela vai ter aquele, a confirmação de que, ai, eu não posso expressar as minhas emoções. E aí, cara, olha só, isso acaba interferindo em todas as áreas da nossa vida, porque aí ela vai começar a chegar em casa estressada, ansiosa, ela não pode contar pro marido que o marido não vai dar bola, então ela vai comer, aí ela acaba engordando. Só que ela também não conversa com o marido porque ela sabe que ela não vai ser ouvida. Então, o relacionamento também já entra num lugar muito ruim, num lugar que não é benéfico pra vida deles, né? E aí, o trabalho tá estressante, mas ela não vai aprender a olhar pra área do trabalho porque ela entendeu que aquilo é normal. É normal se sentir estresse com o trabalho, então o trabalho também não tá legal, tudo é uma zona. E ela não olha pra isso. E ela desenvolve um padrão ali de auto-sacrifício também, e ela tá sempre precisando, né, demonstrar. Ela condiciona o valor e a aprovação dela ao trabalho, ao resultado, ao estresse, ao quanto ela é útil. Sim, com certeza, com certeza. Sem falar a condicionar a auto-estima com o resultado, né? Ah, eu só tenho o valor, eu só tenho a auto-estima se eu gero o resultado. Sim. E aí, quando não gera, nossa, eu sou um lixo, sou a pior pessoa do mundo. Acontece muito. Se culpa, entra num processo de, como é que eu posso dizer, de se, como é que é que fala? Se chicotear, sabe? Quando você mesmo acaba se tratando mal por uma coisa que você fez. Nossa, isso acontece muito comigo também. Comigo não. Mas, tipo assim, de... Cara, às vezes você não come chocolate por prazer, você come por punição. Punição, essa palavra que eu tava buscando. Porque você fez uma coisa que não era legal lá no trabalho, então você precisa se punir de alguma forma. Ah, eu sei que se eu comer um chocolate eu não tô com vontade, nem nada. Isso vai trazer uma punição pro meu corpo. Sim. Então, olha como os hábitos, eles não são só, assim, uma coisa fácil, tranquila. Vem lá de dentro, né? Sim, tem toda uma coisa mais simbólica, mais abstrata e complexa por trás, né? Que alimenta esse hábito, assim. Sim. E todos eles, toda a nossa vida, né? É assim. Essa crença de que a pessoa merece ser punida, às vezes severamente punida, sei lá, é muito triste, né? A gente vê, dentro da abordagem que eu trabalho, tem, que eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental mais clássica, assim, mas tem um complemento que é baseado em necessidades emocionais que formam a nossa personalidade. E, claro, a liberdade de expressar emoções é uma necessidade básica. Assim como ter espontaneidade e lazer é outra necessidade. Assim como ter limites realistas e apropriados para a idade é outra necessidade. Só que, às vezes, os pais são muito bons em suprir uma ou outra. Então, de repente, o seu pai ou a sua mãe são muito atenciosos em relação à sua espontaneidade e ao seu lazer. Então, você chega lá, 11 horas da noite, está o menino de 9 anos jogando videogame. E aí, os pais acham legal porque ele tem lazer. Tudo bem, ele tem lazer, porém está faltando limite. E aí, de repente, quando ele precisar cumprir limites na empresa, no trabalho e tudo, ele não vai conseguir respeitar, não vai conseguir entender. Da mesma forma, o contrário. Às vezes, a gente vê a pessoa super nova. E aí, claro que a gente sabe, né? Tem toda uma questão, às vezes, cultural, de gênero, de questões. Mas, às vezes, você vê a pessoa com 8, 9 anos sendo responsável por cuidar de um irmão, por fazer comida, por ajudar com as tarefas de casa. Isso é benéfico, até certo ponto, se for num nível apropriado para a idade. Porém, à medida em que isso está privando a pessoa de atender outras necessidades, como, por exemplo, a necessidade de expressar uma emoção negativa, a necessidade de ter um tempo de lazer, de ter um tempo de qualidade, isso está causando um traço na personalidade. De repente, a pessoa pode ficar desenvolvendo, então, essa coisa autodepreciativa, essa crítica excessiva, o sentimento de que cada falha, cada vez que ela não atende à expectativa de alguém, ela merece uma punição, cada vez que ela não está sendo útil, ela não tem valor, e assim por diante, né? Sim, e também tem uma questão, né? Quando você coloca muita responsabilidade sobre uma criança, a criança não deve ter responsabilidade, né? É uma fase da vida em que ela está ali só para existir, para brincar, para ter lazer, para... Claro, né? Tenho a parte dos limites, mas responsabilidade ainda não cabe numa criança. Exato. E a gente vê muitas famílias colocando muita responsabilidade, que nem você disse, fazer comida, cuidar de um filho mais novo. E aí, quando essa criança cresce e se torna adulta, ela passa a não querer mais as responsabilidades, a ter medo de ter responsabilidades. A de, meu Deus, será que eu vou dar conta dessa responsabilidade tão grande? Eu não sei se eu consigo. Sim. Então, também tem muito esse lado, né? Às vezes, ela pode se tornar uma pessoa super responsável, e que quando ela não atende a expectativa de alguém, ela vai se punir. Mas, às vezes, ela foge de tudo isso. É. Eu mandei até para a Lili, nossa colega lá que trabalha com gestantes e tal, um vídeo uma vez de uma menininha, que ela estava tentando servir suco em um copo, e ela estava fazendo uma maior bagunça, assim, derramando na mesa, fazendo tudo completamente errado. Errado, na minha percepção equivocada, né? Sim. E a mãe dela simplesmente filmando. Até aí, tudo bem. E eu fiquei achando estranho, aquilo tá como assim, a pessoa tá, olha como a gente tem uma, às vezes, uma... Uma pré-concepção de algo, né? Exatamente, uma pré-concepção. Eu fui ensinado de uma forma, de repente, eu, naquela idade, teria recebido uma bronca, teria sido punido e tudo mais, eu fiquei esperando que aquilo fosse acontecer com ela. E a mãe seguiu filmando, a menina seguiu derramando litros de suco na mesa ali, e de repente ela conseguiu, pegou o copo de plástico, bebeu e achou bom, e comemorou, ficou feliz, expressou uma satisfação. E aí a mãe aplaudiu, validou ela e depois limpou junto com ela, sabe? Caramba! Então, um gesto tão simples, mas que já tá ali ensinando a ela que tá tudo bem errar, que não tem problema, que talvez errar faz parte do processo de você finalmente acertar. Agora, se a pessoa, no primeiro erro, no primeiro resquício de erro, aquela mãe já fica ansiosa, já pega da mão dela, já serve, já pune, já sai brigando porque tem que limpar a louça, limpar a mesa, por exemplo, o que que fica na autoimagem dela? Bom, se eu, por acaso, o meu desempenho estiver sendo avaliado e eu errar, eu vou decepcionar uma pessoa importante pra mim, a minha mãe, ou o meu chefe, ou o meu sócio, alguma pessoa. Então, na dúvida, é melhor eu não fazer nada do que errar. Na dúvida, é melhor eu não tentar. Na dúvida, é melhor eu fazer menos e depender, talvez, do apoio de alguém, da aprovação de alguém, da ajuda de alguém, do que correr o risco de me expor e acabar errando.